Olá gente, tudo bem? Bom, nós estamos aqui nessa série, onde eu estou respondendo para vocês perguntas que vocês deixam no chat, e eu não consigo responder nas lives. Então eu aproveitei hoje que o dia está aqui ensolarado, eu estou no meu jardim, empacotada, mas eu estou no jardim. Algumas crianças estão brincando por aqui, então de vez em quando vocês vão escutar os gritinhos delas, mas eu acho bonitinho. Algumas pessoas com certeza vão me perguntar por que eu estou falando estranho, eu estou de aparelho, tá? Então não se preocupem, está tudo bem comigo, o áudio vai estar um pouco diferente hoje, porque eu estou sem microfone, estou sem nada, estou simplesmente aqui na leveza, no meu jardim, peguei o laptop e estou fazendo aqui uns vídeos para vocês, e assim tem que ser nossa vida, né? Deixa eu ver qual é a pergunta que eu vou pegar agora. Ah, tá, vou pegar essa aqui. Não estou conseguindo atrair o que quero, né? Quantas pessoas me procuram todos os dias porque estão querendo manifestar alguma coisa, e na verdade manifestam o oposto daquilo que elas querem, né? A pergunta é, você está também pensando que tudo o que você manifesta ao seu redor é você que pede? Você pensa sobre isso? Nós fazemos tudo isso de forma inconsciente, tá? Nós temos uma assinatura vibracional. Nós não somos esse corpo aqui que vocês veem no espelho. Nós somos um campo energético vibracional. Então, ele é um campo magnético, que ele, tudo o que sai, volta, tá? Imaginem como se fosse uma maçã, toda a energia que entra, ela sai de novo. Então, ela fica fazendo assim, no nosso campo, tá? Então, quando você olha ao seu redor e você vê tudo o que você está manifestando, é porque você está vibrando tudo aquilo. Então, a nossa assinatura vibracional é como se fosse um placar que a gente tem aqui, ó, carregando o tempo todo no nosso peito, dizendo, olha, é isso aqui que eu estou manifestando, vocês estão bem? Tá? Eu vou dar um exemplo pra você, bem simples de compreender. Você vai em uma festa e você é uma pessoa solteira, você está indo numa festa, e lá tem 100 pessoas super legais pra você conhecer, tá? Só que você carrega aqui uma placa dizendo assim, eu não me amo, eu não me autovalorizo, eu não cuido de mim, eu não sou agradável comigo, eu não sou amorosa comigo. E você carrega essa placa aqui, tá? Eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada. Tá tudo isso aqui, ó, escrito aqui, ó, tá? Numa plaquinha que você carrega na frente do seu peito. E aí você vai nessa festa, sem pessoas legais pra você conhecer, você vai no banheiro, e aí se depara com uma pessoa, pá! E aí vocês se olham nos olhos e vocês se atraem um pelo outro. Essa pessoa que você atraiu e que você manifestou, simplesmente leu o que estava escrito na plaquinha sua, e ela só vem confirmar pra você que você está certa de tudo isso. Você está certa, assim, de ter medo de ser traído? Ele vai te trair. Você está certa, assim, de... De você não se tratar bem, não ser amorosa com você, não se autovalorizar, não cuidar de você? Ele vai te tratar exatamente desse jeito. Porque tudo aquilo que a gente manifesta lá fora é porque a gente pediu pra se manifestar. A gente emanou uma energia que simplesmente vai voltar pra gente como resposta de Uau, olha só o que que você está emanando. Então não é que você não está atraindo o que você quer. Você está atraindo aquilo que você acredita ser verdade. Aquilo que você é. É o seu subconsciente, na verdade, que manifesta tudo isso aqui. Então, as suas células, que é o seu DNA, elas mudam conforme as suas novas percepções, conforme a maneira como você acredita que as coisas acontecem na sua vida. A hora que você olha lá pra fora e você enxerga a beleza, né, e por mais que esteja um caos, você vai enxergar a beleza naquele caos. É igual você na floresta. Todas as árvores crescendo uma no meio da outra, aquele caos. Mas você olha e fala, uau, a natureza é tão linda. Essa percepção muda o seu DNA. Você começa também a mudar a sua energia. E você começa a vibrar de forma diferente e começa a manifestar coisas agradáveis na sua vida. Mas enquanto você não perceber o que você está vibrando, não tem como você mudar alguma coisa, melhorar algo. A gente só consegue transformar a nossa assinatura vibracional de uma maneira onde só iremos ver coisas legais na nossa vida quando primeiro a gente observar como ela está no momento. E o melhor caminho de você saber isso é você observar a sua vida. Quem são as pessoas que você está conhecendo? O que você escuta o dia inteiro dessas pessoas? Quais são as reações que você está recebendo? O que você está criando de prosperidade na sua vida? Tudo isso é uma resposta para você saber o que você está vibrando. A partir do momento em que você observa todas as coisas que estão ao seu redor como um presente, porque você vai falar, uau, agora eu consigo enxergar aonde está o problema de tudo isso e como eu posso solucionar. Você tem a chance, né? Então, quando a gente tem a chance de observar algo e mudar, nossa, isso é muita gratidão, é um presente. Então, faça isso. Observe a sua vida. Tudo o que você não está gostando de receber na sua vida é porque você está pedindo. Você pede com a sua vibração o que é que você está vibrando. Que tipo de pensamento você tem sobre você. Como você cuida de você. Como você se autovaloriza. Como você se ama. Será que você ainda tem medo de ser abandonado? Ou você é forte o suficiente, tem valor o suficiente para falar, eu sou tudo e basta. Eu não preciso de nada e nem de ninguém. Porque eu sou uma pessoa plena. A hora que você bater a mão no peito e dizer isso, e sentir essa força, nada mais vai te abalar. Porque você realmente não precisa de nada lá fora. Nada. É tudo uma ilusão você achar que você precisa de algo ou de alguém lá fora. Mas saiba que você está aqui como uma humana, uma pessoa que veio se experienciar e brincar. E quando você se ama e você cuida de você, você merece tudo de mais lindo na sua vida. Mas primeiro você tem que cuidar de você. Aquilo que você manifesta lá fora é somente o que você é. Tem muitas pessoas que não gostam de escutar isso, né? Mas a gente só manifesta o que a gente é. Então antes da gente querer ter alguma coisa, precisamos aprender a ser o que queremos manifestar. Que você manifeste muito amor na sua vida, por você reconhecer que você é o amor. Um beijo. 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 Um beijo.